A Lua é o Príncipe Negro querida, a Lua é a Presidente Ana, Dona Julieta, Vieta Navalesca, Príncipe Negro é amor, a Zona Leste chegou, é a Cidade Tiradentes, com fogo do Norteste, no Carnaval de Cabra Tapete. Príncipe Negro é amor, a Zona Leste chegou, é a Cidade Tiradentes, com fogo do Norteste, no Carnaval de Cabra Tapete. Príncipe Negro é Natal, então, essa cultura, boa por fé, o negro bem de ser no pé. Salve a Bahia! Salve a Bahia do Sol e Chá, faz essa gente chamar. Salve a Bahia do Sol e Chá, faz esse nome a tocar. Oh, linda! Oh, linda! Tão linda, com seus bonecos gigantes! Nações de maracatôs, os caboclinhos mantendo a tradição Calo da barroca da cerveja, é euforia Trocos de marcas maranhão, que emoção Pumba meu boi, meu boi pumba, em fevereiro é Ceará A bateria vai seduzir, escolas de samba, sacude no piauí Pumba meu boi, meu boi pumba, em fevereiro é Ceará A bateria vai seduzir, escolas de samba, sacude no piauí Lalaia, no rio grande do norte, eu tive sorte Fui desfilar na rua Os personagens em Tupocore, que legal Na Paraíba, o raço é alto a sal O frebo diz a marcação, em Alagoa, a sensação Nos bailes, bandas a tocar, com Diego, Alequim e Colomina É, tem o Cé Pereira, que em Sergipe anima a brincadeira Maracatô eu vou curtir, na prévia me liga Mas vem, vem nessa folia, nossa mensagem é prevenção De amarelo, azul e branco a fluir, pede o fim da discriminação E Sergipe Nego é amor, a Zona Leste chegou É a cidade tiradente, com o povo do Norteste No Carnaval de Cabra da Fete E Sergipe Nego é amor, a Zona Leste chegou É a cidade tiradente, com o povo do Norteste No Carnaval de Cabra da Fete Na miscigenação, sustentam Essa cultura, no Apochete O reino vem, que se jorna Salve a Bahia, salve a Bahia dos Orixás Faz essa gente sambar No seu eléctrico eu vou Vou achar musica, toca Ô linda, ô linda, tão linda Volta a boneco gigante Nações de Maracatô Os caboclinhos mantendo a tradição Calo da madrugada, tem que ir não É eu que irá Ô, você mata a parede Que emoção Pumba, meu boi, meu boi, pumba Entre vereiro e Ceará A bateria vai seduzir Escola se samba, sacudindo o piauí Pumba, meu boi, meu boi, pumba É o seu batedeiro e Ceará A bateria vai seduzir Escola se samba, sacudindo o piauí Lalaia, no Rio Grande do Norte Eu tive sorte, fui destilar na rua Ô, os personagens do folclore Que legal, na Paraíba Maracatô, Altaçal Vou ver bonita a marcação Tem a lagoa, sensação Nos bailes, banda da boca Com que eu, Alec e Molotina É, tem o Zé Pereira Quem é Cegipe, anima a brincadeira Aracaju eu vou curtir Na breve a me divertir mais bem Vem, nessa glória Nossa mensagem é prevenção De amarelo, azul e branco No carnaval de cabra da peste Na mistura de nação Sojou então, essa cultura No carnaval de cabra da peste